O abrigo São João Bosco atualmente é o lar de 87 idosos, a maioria portador de alguma doença grave, como o mal de Alzheimer. Pessoas totalmente dependentes dos enfermeiros e cuidadores da entidade. São ao todo 81 funcionários. A folha de pagamento gira em torno de 250 mil reais por mês. Os salários estão em dia, mas vai faltar recurso para as despesas extras de fim de ano. Para pagar o 13º dos funcionários, a direção do asilo São João Bosco está vendendo cartelas de um bingo, que será realizado durante a tradicional quermesse, que acontece todos os anos aqui na sede da entidade. O primeiro prêmio é este veículo modelo Gol, ano 2013, que foi doado pelo Ministério Público Estadual. Cada cartela custa 20 reais e pode ser adquirida com antecedência na sede da entidade. O segundo prêmio é 5 mil, e aí vai ser 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então é a grande oportunidade de você obter um carro e obter um tostão para passar o Natal também. Outra forma de ajudar é participando da quermesse, que será realizada nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. Espetinho, churrasquinho, pastel, arroz carreteiro e outras coisas mais que tem. A direção do asilo ainda não conseguiu um grupo musical para animar a festança. Se alguém por aí, ou desses conjuntos, ou um cantor, ou alguém que souber de alguém que possa brindar o asilo São João Bosco nesses dias 9, 10 e 11, sobretudo no dia do churrasco, que é domingo, que apresente para a gente e que por certo terá sua recompensa, tanto aqui como lá no céu. Olha só, né?